Hoje a gente fala sobre ansiedade. Você que está me assistindo, é ansioso ou ansiosa? Conhece alguém que é assim? Fica ansioso só diante de uma prova, de uma entrevista de emprego ou percebe isso no dia a dia? Eu vou conversar com a doutora Olga Inestessari, que é psicóloga e vai esclarecer as nossas dúvidas sobre este assunto. Agora a gente responde as dúvidas sobre ansiedade com a doutora Olga Inestessari, que é psicóloga e já é logo o primeiro tema, porque eu estou ansiosa para falar sobre isso. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, graças a Deus. Prazer em te receber aqui sempre, viu? Muito bom estar aqui, obrigada. Doutora Olga, quando a gente fala de ansiedade, a gente fala de algo que eu acredito que em algum momento todo mundo já tenha sentido. É impossível alguém não sentir ansiedade nunca, não é, doutora? Não, não. Todos temos ansiedade. Ansiedade faz parte da vida. Ansiedade é expectativa. Então, o que eu vou fazer amanhã? Será que eu vou ser admitida naquele emprego? Será que eu vou arrumar um namorado? Será que eu vou conseguir passar no vestibular? Ou seja, a ansiedade faz parte da vida. O que não pode é deixar essa ansiedade ficar muito elevada, muito acima do normal. Então, se ela ficar dentro de um patamar oscilando, ok. Mas quando ela ultrapassa esse patamar, isso gera problemas pra você, gera sintomas físicos, você tem dificuldade de concentração, você tem dificuldade de memória, principalmente. Você se esquece de muitas coisas, coisas até importantes, você simplesmente esquece. Você fica irritado, você não consegue dormir direito, você não consegue se relacionar bem com as pessoas, você fica aéreo o tempo todo. Então, digamos, você, por não conseguir se concentrar, você fica ligado em tudo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo você não se liga em nada. Não consegue ter o foco em nada, né? Não, não tem foco. Agora, doutora, qual que é a relação da ansiedade com o estresse, pra gente entender? É, a ansiedade, conforme ela vai se elevando, o estresse vai indo junto. Então, o estresse, na verdade, ele reflete o nível de tensão do seu corpo. Então, nós estamos preparados pra termos picos de estresse, desde que esse estresse diminua logo em seguida. Então, por exemplo, eu fico muito tensa com uma determinada situação, mas daqui a pouco a situação acaba e eu volto a relaxar e eu volto ao meu pico normal de tensão. Agora, se eu mantenho o meu nível de tensão elevado e eu não o diminuo por algum tempo, e esse nível de tensão elevado por muito tempo vai provocar o estresse e, consequentemente, a ansiedade vai se manter elevada. E eu conheço pessoas, e confesso que às vezes acontece até com a gente, né? Que estão sempre assim, ó, fechando muita perna, ou tremendo, ou estão falando com você e estão sempre assim. Isso, de fato, tem alguma relação com a ansiedade? Sim, tem a ver, porque, na verdade, nós, antes de sermos seres humanos, nós somos animais. Então, nós temos alguns comportamentos instintivos. Então, o que que acontece quando o nível de ansiedade fica elevado? É como se o seu corpo dissesse pra você, sai, foge, tem um perigo. Porque, na verdade, lá na época das cavernas, quando nós ficávamos ansiosos, quando nós vimos o mato mexendo, Ai, meu Deus, deve ser um bicho, um bicho querendo me pegar, socorro. Então, você se prepara pra fugir ou pra lutar, né? Então, quando você está ansioso, o seu corpo está dizendo pra você, anda, sai, sai, corre, foge. É isso que ele está dizendo. É uma memória que nos carrega, né? Exatamente. Você não consegue, digamos, se controlar. Então, sua perna balança, você segura, mas aí é o seu pescoço, é o cabelo. As pessoas têm uma série de tiques, vamos dizer assim, por conta dessa ansiedade elevada. E só de você olhar pra pessoa, você percebe que ela está com um nível de ansiedade muito elevado. Tem algum exame feito pra constatar esse nível de ansiedade? Ou, no fato, é uma boa conversa e aí o profissional, como um psicólogo, um psiquiatra, consegue detectar isso? Sim, através da conversa. Ainda não existe um exame que diz pra você o nível de adrenalina que você tem no seu sangue. Adrenalina, cortisol, enfim, os hormônios do estresse, né? As substâncias do estresse. Mas, você percebe pelo comportamento. Então, numa entrevista rápida no consultório, é fácil descobrir. Porque a pessoa vai relatar problemas de sono, problemas de memória, dificuldade de concentração. Não consegue estudar, perde muito tempo fazendo uma série de coisas. Então, aquilo que ela conseguiria fazer normalmente em 10 minutos, né? Um relatório, por exemplo, ela está fazendo em meia hora, uma hora. E ela fala, eu não sei o que acontece. Quando eu vi, o tempo passou e eu não terminei. Óbvio, porque a mente dela fica divagando, divagando. É, porque uma das características da ansiedade elevada é que, quando você está com nível de tensão elevado, o seu corpo, se ele falasse, ele diria assim, socorro, tem alguém querendo te pegar. É, sai correndo. É, e aí, você, digamos, a sua mente começa a imaginar tudo de ruim que pode acontecer. E daí, eu fico imaginando, doutora, uma pessoa vivendo assim o tempo inteiro. É, exatamente. Que era para acontecer em alguns momentos específicos, a pessoa pode viver assim quase o tempo todo. Exatamente. E olha como é sofrido, né? Porque se você levar isso para a vida da pessoa, tudo que ela olhar, ela vai ver com um olhar negativo. Então, por exemplo, como eu fiz a pergunta no início, será que eu vou passar no vestibular? Não. Será que eu vou conseguir um emprego? Não. Será que eu vou ter um aumento? Não. Ela sempre vai ver pelo lado negativo. Ela sempre vai se sentir pior do que as outras pessoas. E ela sempre vai imaginar tragédias. Por exemplo, se você chega para uma pessoa ansiosa e diz assim, olha, eu vi na TV que vai chover forte hoje na cidade. O quê? Vai chover forte? Ai, meu Deus, a cidade vai inundar. Vai morrer gente afogada. Vai inundar carro. Nossa, vai ser uma tragédia. É isso que a pessoa ansiosa fala. E ela acredita que é isso realmente que vai acontecer. Doutora, a senhora está falando e me faz lembrar de algumas pessoas que eu conheço, e de algumas situações que eu já vivi, e a gente percebe, às vezes a pessoa liga para te pedir uma oração, para te pedir uma ajuda, e acontecem algumas coisas assim. A pessoa foi ao médico e o médico pediu um exame. Sim. A pessoa já liga assim, meu Deus do céu, eu estou com câncer. Eu estou com câncer. Gente, foi só um exame. Exatamente. Às vezes não é nada. E a pessoa já fala, aí você tenta acalmar, você obviamente vai orar por isso, mas com um pouco mais de experiência, e como a gente atende muitas pessoas, algumas coisas a gente fala, não, mas eu já vi isso acontecer tantas vezes. É só um exame que está sendo pedido. Exato. Então, como trabalhar essa ansiedade? Porque é lógico, se o médico te pede um exame que você sabe que pode ser uma doença mais grave, todos ficamos um pouco ansiosos. Mas eu percebo que aqueles que já são ansiosos, já acham que vão morrer em seis meses. Exatamente. Acham que vão morrer. É a mesma coisa da pessoa que vai dirigir um carro, por exemplo, ela acha que se ela bater, ela vai atropelar, ela vai matar, ela vai passar o resto da vida na cadeia. Então, a pessoa ansiosa, ela sempre imagina o pior. A mente vai além, né? A mente vai além. E o problema das pessoas ansiosas, o perfil delas, elas têm uma mente extremamente criativa, maravilhosa. Seria ótimo escrever livros, criar filmes, mas essas pessoas, digamos, elas fecham os olhos, elas imaginam a situação com tantos detalhes, que quando elas abrem os olhos, elas dizem, é isso que vai acontecer. Porque é perfeito o que elas imaginaram. Agora, doutora, desses sinais que a senhora está falando, me faz ter alguns questionamentos aqui, porque aí me lembra pessoas que talvez por conta desse medo, possam desenvolver outras patologias. Então, aí a pessoa, ela começa a projetar tantas coisas na mente dela. Ela pode deixar de trabalhar, de pegar um ônibus e dirigir por isso? Sim, sim. Como eu disse, né? Ela se deixa levar pelos pensamentos negativos e como ela imagina muito bem tudo de ruim que pode acontecer, ela começa a evitar situações onde ela imagina que pode acontecer o pior. Então, por exemplo, ela ouviu que fulano foi assaltado, não sei, lá do outro lado da cidade, de noite. Ah, não saio mais de casa de noite, imagina, vou ser assaltada. Ela ouviu que de manhã tem trânsito. Ah, eu só saio de casa na hora do almoço porque eu não quero pegar trânsito. Então, ela generaliza e sempre para o lado negativo. Então, ela vai paralisando a vida dela. Ela deixa de sair, ela deixa de ir a vários lugares e, digamos, muitas vezes ela acha que o medo dela não tem sentido. Mas ela não consegue lidar com isso. Então, ela não revela esse medo para as pessoas, mas ela cria histórias muito bem montadas que convencem o outro porque ela não vai em determinados lugares. Aí o marido, o filho, alguém que convive, a esposa, passa a perceber. Doutora, eu vou te deixar algumas perguntas aqui. Eu quero ainda perguntar sobre faixa etária, maior incidência e, claro, tratamento. Mas a dúvida que eu te deixo para responder daqui a pouquinho é sobre aqueles momentos específicos de ansiedade ou de estresse num pico muito elevado que fazem as pessoas agirem de uma maneira como elas nunca imaginaram. Eu ouvi uma situação, um rapaz me contou que aconteceu o seguinte com um casal de amigos. Eles estavam no carro, pararam no farol e o assaltante veio assaltá-los. Ele estava com a esposa e eu acho que com a filha no carro. E o assaltante mandou eles saírem. Ele saiu, ele esqueceu que tinha esposa, ele esqueceu tudo. Ele simplesmente saiu correndo do carro e deixou a esposa. Se eu não me engano, a filha também estava. Lógico que ainda bem não aconteceu nada com eles, isso virou motivo de conversa. Alguns rindo a respeito. A esposa se sentindo extremamente triste porque como meu marido me deixou. Mas a pergunta que eu te faço é, em momentos que a gente não está preparado para viver um estresse muito grande, a gente pode agir de uma maneira bem diferente do que pensaria? Não responde ainda. Essa pergunta fica para daqui a pouco. Eu vou continuar agora batendo papo enquanto você liga lá com a doutora Olga e faço de novo essa pergunta. Doutora Olga, quando uma pessoa entra numa situação de risco, de muita ansiedade, de um pico de estresse inesperado, ela pode agir de uma maneira que nem ela imaginava? Claro que pode. Inclusive, tem a ver com o que eu acabei de falar agora. Quando você se sente ansioso, quando você se sente nervoso, tenso, diante de uma situação de perigo, qual é a primeira reação que você tem? Sai correndo. Então, nessas horas, você realmente não pensa, você realmente não olha em volta, você não tenta proteger ninguém. Na verdade, você sai para proteger a sua própria pele. Então, assim, é óbvio que depois, quando o estresse baixa, ele fala, meu Deus, larguei minha esposa, larguei minha filha, que absurdo. Mas é uma coisa, digamos, instintiva. Então, na hora do perigo, a pessoa quer fugir do perigo, fugir daquilo que está causando sofrimento. Isso é extremamente natural, digamos assim. É natural. Então, você não pode, por exemplo, a esposa não pode cobrar dele, poxa, você esqueceu de mim, você não me ama, ó, né, fazer um show, ou digamos, ficar nervosa com isso. Ela deve entender que foi uma reação instintiva. Assim como se eu pegar uma pedra na mão e fizer esse movimento agora, você vai tentar fugir, você já vai tentar se proteger no ato, sem pensar. Então, nós temos reações instintivas e nós temos que aprender a lidar com elas. Não tem jeito. Então, se você passou por uma situação parecida, ou você, a esposa, está nos assistindo, não culpe o seu marido, né? Não, de forma alguma. Porque pode acontecer. É a mesma coisa que pode acontecer com ela. Ela sair correndo e deixar o marido, por exemplo. Poderia ter acontecido, né? Exato. Chegaram, então, algumas perguntas pra gente. Eu vou fazer a da Wanda, que diz que é muito ansiosa. E ela diz que a ansiedade deixa ela sem forças. Realmente, de fato, a ansiedade pode cansar esse ponto? É, na verdade, vamos dizer assim, é como se o corpo, o normal do corpo seria funcionar em 110. De repente, quando você está com um nível de ansiedade muito elevado, ele passa pro 220. Não é normal ficar no 220. É normal você ficar um período curto. Então, se você fica nessa aceleração por muito tempo, o seu corpo se cansa. Então, é aquela famosa história da pessoa que senta no sofá, é, parece que tem um imã embaixo do sofá e ela não consegue sair. Então, ela fala assim, ah, eu acho que eu sou preguiçosa, porque eu não consigo me levantar. Eu sempre deixo pra manhã, eu faço um pouquinho de hora na cama pra me levantar. Na verdade, a pessoa não é preguiçosa. Ela está cansada da tensão que ela carrega no organismo dela. Então, o ideal seria ela descarregar essa tensão o mais rapidamente possível pra ela parar de se achar preguiçosa e ter mais disposição pra fazer as coisas também. Então, procura realmente ajuda, viu? Obrigada pela sua pergunta. Amanda, outra pergunta que chegou pra nós, doutora, é sobre o nó na garganta que a ansiedade causa. De fato, ela causa? Causa. Conta pra gente sobre isso. Na verdade, assim, é um conflito que você tem entre o que você quer dizer e o que você deve dizer. Então, por exemplo, né, vamos supor que eu estou numa festa e eu vejo uma amiga minha e eu acho que ela está feia, né, não está bem vestida, a maquiagem não combina, etc. Mas, ela chega pra mim e diz assim, oi, como estou? Estou bonita? Dá aquele nó na garganta, justamente por quê? Porque eu gostaria de dizer a verdade, mas se eu dissesse a verdade, ela iria ficar chateada. Então, eu entro num conflito moral e a ansiedade gera muito isso. Por quê? Porque muitas vezes, como você pensa negativo demais, muitas vezes você fala assim, peraí, será que o que eu estou pensando é real mesmo? Será que é isso ou será que é outra coisa? Então, esse conflito que você tem na mente gera esse nó na garganta mesmo. É tensão, né, e normalmente pessoas ansiosas são pessoas que engolem muitas coisas. Então, são aquelas pessoas boazinhas, simpaticinhas, educadinhas, né, que todo mundo se aproveita delas, todo mundo pede favores pra elas. Então, elas vão engolindo, é como se elas fossem engolindo sapos. Então, digamos, esse nó na garganta é o sapo querendo sair, mas ao mesmo tempo ela não pode deixar o sapo sair. Então, ela fica tensa. Por isso a importância de pedir ajuda, né, doutora? Exatamente. Porque vai acumulando e pode também desenvolver patologias. E aí, sabe o que pode acontecer? A pessoa tem um dia de fúria, né? Descarregar tudo? Exatamente. Às vezes nem é por uma coisa tão... Você fala, nossa, mas por isso ela brigou? Exatamente. Ela já devia estar acumulada, né? Então, digamos, todos os sapos que você engoliu, né, digamos, quando chega o último sapo que você vai engolir, você já não consegue mais guardar os sapos, todos eles saem ao mesmo tempo. Então, você magoa, você ofende, você fala aquilo que você não queria dizer, né, e você não entende por que que você foi tão agressivo nas suas palavras, né? É justamente porque você engoliu um monte de sapos. Então, fica a dica, não engula sapos, né? Quanto menos sapos você puder engolir, porque tem sapos que a gente é obrigado a engolir, mas quanto menos sapos você engolir, melhor. Você engula aqueles que não tem jeito, que tem que ser engolido mesmo, né? É, exato. Que infelizmente alguns existem. Doutora, o Rodrigo Matheus tá aqui elogiando o programa, falando que amou ontem também, gostou muito hoje, e ele fez uma brincadeira falando que fica ansioso pra que o programa comece logo, e eu queria aproveitar essa brincadeira e te falar, doutora, existe ansiedade boa, então? Claro, ansiedade boa é ansiedade ruim. As pessoas só veem a ansiedade de uma forma negativa, mas veja, esperando o programa, parece que o tempo não passa, faltam 15 minutos pro programa começar, meu Deus, parece uma eternidade, ou eu vou viajar amanhã, gente, amanhã não chega, né? O último mês antes das férias parece que é seis meses, o inteiro e o mês só, né? Exatamente, exatamente. Então, como eu disse no início, ansiedade é expectativa. Então, quando eu espero uma coisa, eu não vejo a hora dessa coisa acontecer. E, digamos, essa espera faz com que o tempo se arraste, né? Então, como eu quero aquilo pra agora, o ansioso, ele quer tudo pra ontem, não é nem pra hoje. Então, parece que o tempo não anda, ele fica parado. Você olha pro relógio e fala assim, gente, parece que passou uma hora e só, o relógio só andou dois minutos, esse relógio tá com problema. É, doutora Olga, eu queria caminhar pra fim do nosso bate-papo, perguntando, primeiro, se tem maior incidência de idade entre homens e mulheres. Já existe uma pesquisa que aponte isso? Olha, as pesquisas mostram que independe da idade, independe do sexo, hoje em dia nós temos muitas crianças sofrendo com ansiedade, nós temos idosos sofrendo com ansiedade, jovens. Então, muitas vezes as pessoas sofrem com ansiedade por conta das pressões. Então, a pessoa ansiosa, ela, digamos, como eu falei agora há pouco, ela quer ser agradável, simpática, então, ela, digamos, tem muitas pressões sobre ela. Então, as pressões podem acontecer em qualquer fase da vida, em qualquer momento da vida. O importante é como lidar com isso pra que essa tensão não gere um nível de ansiedade elevado pra você. E a pergunta que não quer calar é sobre tratamento, utilização ou não de medicamentos. A senhora fala aí, por exemplo, das crianças, né? E daí surge também essa pergunta, se crianças podem utilizar medicamento, até onde chega o momento em que tem que ser um tratamento aí em parceria com o psicólogo e o médico? O ideal seria não tomar medicação, né? Porque muitas pessoas, elas acabam viciando na medicação, no ansiolítico. O ansiolítico é um dos medicamentos que mais se vende no Brasil, né? Embora seja com tarja preta, as pessoas conseguem arrumar não sei como. E gera, digamos, dependência e não resolve o problema. Então, o ideal seria você, primeiro, procurar um psicólogo, fazer uma avaliação. Dependendo do nível de ansiedade que você está, talvez você precise de uma medicação pra diminuir um pouco essa ansiedade, pra tratarmos as causas e, aos poucos, diminuir, acabar com a medicação. O que eu observo são muitas pessoas viciadas em medicação, que passam anos e anos da vida delas tomando medicação e sem resolver. Então, quando elas param com a medicação, a ansiedade volta e volta pior. Então, o ideal é tratar, descobrir as causas que geram essa ansiedade, aprender a lidar com elas e superá-las. Fazendo isso, você tem uma vida feliz, você aprende a lidar com essa ansiedade, você mantém ela sempre dentro de um patamar normal. Não precisa de medicação e vai ser feliz pela vida fora. Doutora, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigada por essas orientações tão importantes pra todos nós. Quero mostrar o livro, Dirija Sua Vida Sem Medo e Amor vs. Dor, da doutora Olga, enquanto eu deixo os contatos dela, que é o e-mail, o contato do e-mail, que é olga.tesari, arroba gmail.com, olga.tesari, arroba gmail.com e o facebook, facebook.com barra Olga Tessari, facebook.com barra Olga Tessari. Mais uma vez, obrigada, uma ótima tarde. Eu que agradeço. E um ano de 2017 maravilhoso, viu? Maravilhoso pra você, pra mim e pra todo mundo. Amém, obrigada, viu? Obrigada.